Ninguém vai ser melhor do que você pra decidir Aonde você quer chegar, onde você quer estar É isso aí, uma ótima tarde pra vocês de segunda-feira, começo de semana Semana começando aí, eu espero que pra todos com iluminação Com muita abertura de caminho e também o destravamento das energias negativas Porque nós estamos entrando no gono da lua minguante Então assim, estamos já nessa energia de banir as coisas ruins Que não fazem mais parte da nossa vida Dar aquela bela arrumada no armário, tirar aquelas coisas lá de dentro Que não servem mais pra nada De repente doar, fazer essa caridade aí E o armário mental é assim, primordial pra ser feito isso É necessário imediatamente fazer isso no armário mental Retirar as bugigangas que já não servem mais Retirar aquela energia que tá ali estagnada E que não funciona pra nada E que às vezes, obviamente, o círculo carmático Faz questão de colocar de novo em nossas vidas Porém, se a gente já tirou uma boa parte da sujeira Que há dentro dessa situação Quando acontece essa volta, ela não é tão pesada assim Então, você pode usar isso Você pode usar esse método Tá ok? Meu nome é Luciano Nassim Estou mais uma vez aqui na Rádio Mundial Com o nosso querido galã da Rádio Mundial, o Jean O Jean agora está com a barba Está deixando a barba Ô, rapaz Que bonito Esse menino está bonito aqui, bicho Pessoal da Rádio Mundial aqui, show de bola Turma que eu adoro E mais uma vez estar aqui É sempre uma gratidão imensa ao Universo Já que eu sou ouvinte desta rádio há mais de 20 anos Então, assim Agora estar aqui fazendo parte, né? Já há um ano vai fazer Que eu tô aqui nessa rádio maravilhosa Fazendo parte da linha de comunicação aqui E eu sou muito grato a isso Muito grato ao Universo Muito grato aos meus mentores E grato aos mestres da luz, tá? E aí, desde quando eu comecei aqui na rádio Eu apresentei o dispositivo do qual eu trabalho Que é o tarô psicotrônico, né? O tarô psicotrônico vem ajudando as pessoas No seu direcionamento Por quê? Porque o tarô psicotrônico é o seguinte Eu vou ser bem curto e grosso Porque eu vou falar de duas coisas hoje aqui diferentes Uma é o tarô e depois eu vou falar da mesa TKR Quântica Estelar, tá? Então o tarô é o seguinte O tarô ele pega e acessa seus mentores Esse tarô ele faz isso Ele acessa, ele abre uma porta de acesso Para seus mentores Para que você possa Eles possam se comunicar Através do pêndulo Eu sou um facilitador Então é através de mim E do pêndulo eles se comunicam Com a leitura das cartas Então eu utilizo várias técnicas Dentro desse dispositivo Que me foi intuído a criar Uma delas é a radiestesia Então como é que eu faço uma conexão? Como é que eu consigo abrir a caixa? Rapaz, tá quente aqui dentro, viu? Você podia ligar o ar aqui, viu? Já? Dá uma ligadinha no ar aqui Que nós estamos esturricando Tá quente aqui E aí é o seguinte Onde é que eu tava? Voltando Com a radiestesia eu consigo fazer essa conexão Então eu conecto a pessoa no lugar que ela estiver Onde ela estiver O planeta que ela estiver Engraçado isso falar planeta Mas é verdade Porque na radiestesia a gente tem essa facilidade quântica De conexão através do decágono Que tem aqui no dispositivo tarô psicotrônico E através da psicotronia Acessar a caixa dos mentores Ou seja, acessar o sistema de armazenamento quântico De informações não só de memórias Mas também de informações que estão por vir Dos seus mentores Mediante ao karma Que você tem que passar Então ninguém melhor do que os seus mentores Para saber da sua vida E dos seus problemas E dos seus karmas Os meus mentores não sabem nem nada disso Mas os seus mentores sabem E é exatamente para eles Que é direcionado isso Para que eles façam esse direcionamento Para você de uma forma fantástica Se interessou, tá afim? Anota o telefone Anota o whatsapp Para fazer a consulta Para marcar uma consulta Com o tarô psicotrônico Entre outras terapias do espaço Terapias vibracionais O whatsapp é 119-6907-1510 119-6907-1510 Eu já trabalho com mesa radiônica Mesa psicotrônica há muitos anos E de repente eu tive mais um Mais uma inspiração E os meus mentores Através de alguns mentores Do comando Ashtar Me trouxeram a mesa TKR Quântica Estelar E o que ela faz? Ela abre uma cúpula energética Através do tesserato De dimensão multifractal E ela faz uma varredura Impressionante Em todos os corpos sutis Em todos os multiversos Que possam haver Obsessores Magos negros Clones astrais Tudo que não presta No meu consultório Com dores de cabeça Estranhas E aí eles mostram Para mim Através desse dispositivo Que ela tem um chip Ou dois ou três Esses chips Não são chips Astrais Tá gente? Os chips astrais Sim, eles pegam Um número exorbitante É uma coisa absurda Porque a gente está falando De multiversos Eu estou falando De chips físicos Tá? Físicos mesmo Tá? Na maioria das vezes A maioria deles Implantados na Parte da nuca Tá? Próximo realmente Ao A glândula pineal Então é o seguinte O que que acontece? Muitas enxaquecas Pessoas com insônia Pessoas que não conseguem dormir Pessoas com pensamentos estranhos Às vezes Tem gente inclusive Que eu já cheguei A ter casos assim Parecidos Que elas ouvem Como se fosse Uma estática de rádio Ela fica fazendo assim Como se fosse Uma estática de rádio É muito ruim, né? Isso sem contar As ideias Isso nada mais é Do que um sistema De monitoramento, né? Chama-se M.O.S Micro-organismo sensorial Então o que eles fazem? Eles fazem um tipo De monitoramento Realmente como se fosse Um GPS Tá? Pra que no momento Em que eles precisarem Eles vão lá e atuam É Dançaram Porque agora tem como Fazer essa retirada Não só com o meu dispositivo Óbvio que não Mas eu estou apresentando ele Porque foi o que me foi dado E foi dado inclusive Por um dos seres Do comando Ashtar Então eles sabem muito bem O que eles estão fazendo Tá ok? Quer passar pela mesa Quântica estelar? Quer fazer um tarô psicotrônico Direcionar a sua vida De uma vez por todas, né? Vamos tirar o bumbum daí E vamos fazer Um direcionamento Ah, mas eu estou meio complicado Então tá bom Faz pelo WhatsApp Porque não precisa Nem tirar o bumbum do sofá Que legal Você pode fazer pelo WhatsApp Olha que maravilha É verdade 9 69071510 11 9 69071510 Mas a mesa quântica Também dá pra fazer? Dá Tanto a mesa quântica Como a mesa psicotrônica Como o tarô psicotrônico A gente consegue fazer sim Pelo WhatsApp Ou pelo Skype WhatsApp vídeo Tá? Eu prefiro Porque assim eu consigo Interagir com a pessoa Ou pelo Skype Tá ok? Dá pra fazer É um processo quântico Funciona sim Da mesma forma Tá? Ah, mas eu gosto De estar presencial Não tem problema Estamos na Zona Sul No bairro do Socorro Aqui em São Paulo Tá? O espaço Terapias Vibracionais Quero conhecer mais Sobre o trabalho Acessa o site TerapiasVibracionais.com WhatsApp é 11 9 69071510 Eu tenho falado Muito sobre isso Porque tem se falado Muito sobre a data limite O enócio O enócio de Outono que passou Com uma força Impressionante Na super lua A super lua Cheia que teve E realmente é isso É essa abertura De frequência É o ser humano Subindo pra quinta dimensão Quem? As pessoas Que realmente Entendem se despertar Alguns guerreiros da luz Que já sabem Que estão passando Pelos perrengues Que estão passando Justamente pra acender Pra essa quinta dimensão E melhorar a vida Dele e de outras pessoas É Vai acontecer Alguma coisa Catastrófica? Eu não sei Exatamente O que vai acontecer De catastrófico Mas uma coisa Eu posso garantir Se você estiver desperto Muitas coisas ocorrerão A clara evidência Será maior Pra aqueles que já o usam Tá? As sensibilidades Aumentarão A mediunidade Será muito aguçada O contato com esses seres Será frequente Eles serão frequentes Então assim Ajuste agora Ajuste agora A sua vida Faça um direcionamento Nela O pessoal que está aqui No Facebook Da Rádio Mundial Um grande abraço Um grande beijo Eu não consigo vê-los Eu não consigo ver O que vocês escrevem Tem aí na timeline Do Facebook Mas depois eu vou entrar Para dar uma olhada Deixa aí Se você quiser De repente Quiser Sei lá Deixar um nome Para a gente colocar Eu coloco sempre Alguns nomes Numa radiônica Porque as pessoas Às vezes precisam Para a cura Principalmente isso Vexapices Então deixa teu nome Tua data de nascimento Nome de batismo Tá? Nome de batismo Tá ok? Um grande abraço Para toda a galera Que está aí No Facebook Da Rádio Mundial E voltando O assunto aqui Eu sinto Que as pessoas Precisam mesmo Desse despertar Esse despertar É necessário É necessário Para que a gente Consiga evolução A evolução desse planeta Porque está difícil aqui Algumas crostas Estão bem complicadas Seres extraterrestres Limpando a atmosfera O tempo todo Porque está Um emanado De pensamento negativo Um emanado De atitude negativa E sentimento negativo Então assim Eles estão limpando O tempo todo Lógico Os guerreiros da luz Estão emanando Isso quando podem Essa é a força Que eles pedem Para a gente Então você quer direcionar Quer saber de repente Se o seu espiritual Está pedindo isso Para você Faça um direcionamento Com o tarot psicotrônico Detalhe Dois tipos de jogada Uma jogada completa Com sete casas As duas jogadas São seus mentores Que respondem O pessoal tem perguntado Isso para mim Ah, mas o tarot completo Não é o que fala Com os mentores Não Os dois falam O completo Ele é completo Ou seja, ele é mais tempo Ele tem mais casas Mais cortes Então a gente vai conversar Mais O tarot de 60 reais Que é o tarot De três perguntas diretas Que é esse aqui Que está na minha frente Pessoal do Facebook Que está vendo aí Ou do site Esse aqui Que está na minha frente Eles são três perguntas diretas 60 reais Ele só é feito Pelo WhatsApp Vídeo ou Skype Tá E também faz a conexão Com os mentores Você também recebe Uma 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 Energia do cubo de Metatron Só que o tempo é menor Tá A diferença é essa O tempo é bem menor E as casas Porque No tarot completo Por exemplo 170 reais Você tem Sete casas Na primeira tiragem E mais sete casas Na segunda tiragem Ou seja São 14 casas E esse tempo todo Você recebeu Uma energia do cubo de Metatron Que é a grande É um dos maiores Se não for Um dos maiores É um dos maiores avatares Da ordem de Melquisedeque Onde você tem ali também Um 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 cêstubo Que é um Cubo Ao cêstubo Alguma coisa assim E ele tem essa energia Que é fantástica Faz parte aqui também Do tarot psicotrônico É um dos avatares Da mesa TKR Quântica Com certeza Tá ok Então anota o WhatsApp 11 9 6907 15 10 Tá ok 9 6907 15 10 DDD 11 Tá ok Lembrando 170 reais O tarot psicotrônico Completo 60 reais O tarot psicotrônico Apenas com 3 perguntas O completo Você pode fazer presencial Lá no espaço Também Pode pagar No cartão E tal O de 60 reais É só por via depósito E só pelo WhatsApp Vídeo Ou Pelo Skype Tá joia Queria lembrar também Que eu vou estar Com a tenda do Terapias Vibracionais Nosso espaço lá Com a minha querida amiga Carol Calil Também que faz parte lá do espaço Na Vila Mística da Pompeia No dia 19 de maio Tá Então alguns expositores Inclusive tem até vagas ainda As vagas estão limitadas Tá pros expositores Os oraculistas já fechou Mas as vagas pros expositores Ainda tem algumas Então se você quiser Entra em contato com a gente Tá joia Vila Mística Dia 19 de maio Não perca A gente vai estar lá Com um monte de oraculistas Um monte de expositores É na feira de artes Que acontece ali na Pompeia Então compareça Venha comparecer Venha prestigiar Essa feira Fantástica Vamos ter inclusive Dança cigana Vai ter uma história Dos ciganos Uma coisa bonita Pra caramba Tá ok? Vou dar uma dica Aqui pra você Que tá aí na sua casa E quer melhorar A De repente A sua energia A energia da sua casa Como nós estamos entrando No gônada da lua minguante Use palo santo Palo santo Madeira sagrada Tá? Você deve inclusive Adquirir a madeira sagrada Peruana Você consegue pela internet Fácil Algumas casas Inclusive de artigos religiosos Também vendem o palo santo Que vem do Peru Que é peruano Tá ok? É uma madeira Você taca fogo Nessa madeirinha Ela vai queimar Ela vai criar um sistema Como um incenso mesmo Como um defumador E você vai passando O cheiro é fantástico Mas a propriedade De retirada de energia negativa Que tem essa madeirinha É impressionante Tá? Tanto que eu indico ela Para todos os meus clientes Que precisam fazer Qualquer tipo De energização Em suas residências Ou locais de trabalho Ah, mas eu não tenho problema Nenhum com o cheiro Ainda bem Porque vai ficar um cheirão Só que ele fica um cheiro gostoso Depois Não fica aquela coisa Massante Não Ele fica gostoso E ele tem Perdão E ele tem essa propriedade Mágica Muito Eficaz Tá? O pessoal sempre falando Aqui para mim Durante a semana Eles falam assim Olha Legal a meditação Mas você vai atender Alguém Vai continuar atendendo O pessoal no rádio? Vou As vezes é pouco Agora eu estou reduzindo Porque eu tenho feito A meditação E essa meditação Tem ajudado as pessoas As pessoas estão pedindo Essa meditação Um pouquinho mais longa Então eu vou Já abrir agora Aqui os telefones Da Rádio Mundial Para você que quiser fazer Uma pergunta direta Para o Tarot Psicotrônico Se você quiser fazer A consulta É um outro telefone Tá joia? O telefone agora Agora é o da rádio 3171022132624490 Tá ok? O WhatsApp para consulta É outro Tá bom? Foi o que eu te falei Eu falei antes, né? Que é o 969071510 Esse é para consulta Para você agendar A sua consulta No espaço Terapias Vibracionais Lembrando que também Nós estamos agora Eu já mandei fazer Estou com os bloqueadores De espelhos Tá? Já prontos lá Para a encomenda Tá ok? Bloqueador de espelho O que ele faz? Ele bloqueia O portal multifractal Dimensional Que abre Às 3 horas da manhã E fecha Às 3h33 Em todos os espelhos De todas as residências Então ele faz O que? Ele bloqueia Ele fecha Ele trava E os caras do mal Dão cacara na água Porque não tem como passar Isso é comprovado Comprovei Por várias Diversas vezes Tá? Algumas comprovações Bem bizonhas De marcas De espelhos Umas coisas bem estranhas Então quem quiser adquirir O bloqueador Tá 20 reais É só entrar em contato Com o whatsapp 11 9 6907 1510 Tá ok? Ou Entra lá no site Terapias Vibracionais Ponto com Terapias Vibracionais Ponto Com Tá joia? Tem alguém na linha aí Jean? Alô? Alô? Com quem falo? Com Maria Aparecida Maria Aparecida Vamos lá Maria Aparecida É seu nome solteira Isso? Ah O meu nome de solteira É Maria Aparecida Figueiredo Figueiredo? É Figueiredo Sua data? Eu sou do dia 12 do 7 De 1948 Canceriana Muito bem Muito bem Muito bem Eu vou aqui potencializar seu testemunho E você faz a sua pergunta Tá bom? Tá Só um minutinho Pode fazer a sua pergunta Então Luciana É o seguinte Eu sou já viúva há 26 anos E só que até agora Eu nunca arrumei alguém assim De mais sério, né? Mas eu não tô muito pensando nisso não Eu gostaria mesmo, Luciana Eu tenho uma coisa comigo Que eu gosto de querer ajudar as pessoas Certo Então eu fiz umas terapias assim Que dá pra me pagar, né? Então eu até tô A gente tô num grupo de voluntários A gente passa energia pras pessoas E com isso eu me sinto bem Então eu gostaria se eu posso investir nesse campo Ok Vamos lá Direita ou esquerda? É, direita Não só pode como deve Não só pode como deve Mas saiba que Isso faz parte Tá no seu sistema kármico Não tenha dúvida Tá ok? Você terá novas renovações Com relação a essa espiritualidade Porque você vem cortando Algumas coisas do seu passado Justamente pra que você Entenda essa espiritualidade Esse chamado de fé Que tá acontecendo Só que ele vai Vir acompanhado de sacrifícios É, né? É Ele virá acompanhado de sacrifícios Então assim O que que você O conselho dos seus mentores Para você nesse momento Deixe chegar É, né? Deixe chegar Deixe chegar aos poucos E você vai sentir uma mudança Muito grande Muito poderosa Dentro desse aspecto espiritual Do qual vai mexer com o seu ego É, né? Então cuidado A mensagem deles é Você vai conseguir Você deve fazer Só que toma cuidado com o ego É, eu tô Eu tô sentindo isso, sabe? Que bom Porque eu fiz um curso E nesse curso A pessoa falou mesmo Que tome cuidado com o ego Porque você tem uma força Tão grande na mão de vocês Só que na hora Eu já tava pensando De procurar uma pessoa Que parecia que eu queria desafiar Não ela Sim Mas o filho dela Que é médico Sim, então assim Cuidado com isso Porque você pode Você pode ter problemas Você pode Ao invés de melhorar a sua fé Você pode rachá-la ao meio Ah Então é isso que a gente quer A gente quer mais guerreiros da luz A gente quer mais gente atuando E quanto mais gente atuando No lado do bem Mais as trevas Perdem É Tanto é que isso, veja Eu tenho na família Ninguém Essas coisas que eu faço Mesmo Todos os domingos A gente vai num lugar E a gente passa energia Para as pessoas Meus filhos nunca Interessou de ir lá Ver como que é Eu tenho uma filha Que um dia Eu tava cheguei na casa dela E eu falei pra ela Que eu queria passar energia nela Ela falou Ah mãe, não quer isso não Não acredito nessas coisas Ah, isso é natural É natural, né? Uma hora ela abre Uma hora abre Porque assim A energia dos seres humanos Ela tende a crescer Agora nesse momento Nessa passagem Que aconteceu no dia 21 de março Então há uma necessidade De expansão Isso vai acontecer Fica tranquila Ah, tá Tá bom? Ai, fiquei Mas eu vou Qualquer dia Eu vou passar Eu vou querer que você Me atenda Nem que você hipotizar Vou mandar umas perguntas Pra você Tá bom, maravilha Lá no espaço também Tem reiki Tem um monte de coisa legal lá Ah, eu também Eu gostaria futuramente Fazer o reiki também Maravilha Então tá bom, Maria Fica com Deus Muita luz pra você Amém, você também Muito obrigada, tá? E eu que agradeço Fica com Deus Muita luz, namastê É, gente Faça como a Maria De repente Se você tá afim De entender melhor A sua espiritualidade Entre em contato com a gente No WhatsApp 11 9 6907 15 10 11 9 6907 15 10 Tá ok? Nós temos quanto tempo agora aqui? Dá pra fazer uma meditação interessante? Dá, né? Dá Então vamos lá Vamos fazer uma meditação aqui Eu já vou até Começo a guardar as coisas aqui Pra não atrapalhar o próximo comunicador que chega Então O que que eu vou pedir pra você nesse momento? Pra que se você estiver dirigindo Não feche os seus olhos Impótese nenhuma E não se concentre demais Ou seja, só ouça Apenas ouça Porque o nosso subconsciente Ele nunca dorme Porém se você estiver aí No conforto do celular De repente no trabalho Você pode dar Aquela 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 Pausa Mental Pode fazer Então o que que você faz? Já tá sentado Se não tiver Senta Dá aquela relaxada E eu peço pra que você comece a respiração bem lenta Pelo nariz Comece respirando lentamente pelo nariz Soltando pela boca Lentamente Com os olhos fechados Enquanto você respira Eu quero que você imagine uma luz Violeta Essa luz vai se aproximando E conforme ela se aproxima Cada vez mais o seu corpo começa a esquentar E quanto mais quente Mais vibrante Ele fica Sinta essa luz Penetrando na sua pele É a luz do mestre San Germán É o raio violeta Que transmuta toda a energia negativa Que elimina Todas as barreiras E todas as travas Faz você ficar mais leve E sentir esse amor que vem Do centro do universo Um amor de mãe Um amor de pai pra filho Enquanto você respira Sinta essa luz Sinta esse amor E que esse amor Se estenda para toda a semana Para todos os minutos Em que você estiver presente Ou ausente Fique na luz Namastê Um amor de pai Do centro do universo E que você estiver presente Um amor de pai Um amor de pai Obrigado.